Eu estou aqui com o deputado Léo Vieira, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada. Prazer, deputado. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa Defesa da Baixada. Como é que está esse trabalho? A Defesa da Baixada Fluminense, a Frente Parlamentar, é composta de 22 deputados, 18 deputados com reduto eleitoral na Baixada Fluminense e mais 5 deputados que aderiram à Frente Parlamentar para poder ajudar a Baixada Fluminense. Por mais que não tenha ali o voto naquele reduto mais específico, mas se sente na obrigação de ajudar a Baixada Fluminense, que é uma região importante do Estado, mas porém que ficou esquecida muito tempo pelo governo estadual. Deputado, o senhor é um dos incentivadores ao trabalho do OSMAR, inclusive, não é esse o convite? Veio por sua parte. O que o senhor acha desse trabalho de preparação do político para realmente encarar uma eleição e vencer? Primeiro, para a Casa Legislativa, a Assembleia Relativa, é uma honra estar recebendo o OSMAR, colocando o seu livro aqui, o lançamento do seu livro. É uma honra para essa casa, porque o OSMAR fala com propriedade, fala com competência de como você conversar com o seu eleitor, de forma ética, de forma correta, para que realmente você obtenha um melhor resultado no período eleitoral. A Baixada Fluminense hoje, a importância que ela tem no Estado, a gente sabe qual é. Esse trabalho da associação, esse trabalho político na Baixada, o senhor tem notado que tem evoluído em relação à qualidade de serviços prestados à comunidade? Tem, tem porque o governo do Estado já não prestava o serviço à Baixada Fluminense já há muito tempo, mas hoje, por exemplo, ontem nós estivemos lá em Austin, e entregamos o segurança presente em Nova Iguaçu, no bairro de Austin. Então, era um programa que era apenas um benefício da capital, e agora chegou a Baixada Fluminense, chegou a Nova Iguaçu, chegará a Duque e Caxias, a São João de Meriti e a Belfor Rocha em breve. Maravilha! Então, esse trabalho está em franca expansão e trazendo cada vez mais benefícios para a comunidade da Baixada Fluminense, não é isso? É, não só na área da segurança pública, mas também na área de saúde. O governo do Estado já anunciou a construção do novo hospital geral da Baixada Fluminense, que será construído ali no eixo Dutra, e também o aumento dos leitos de retaguarda para dar sustentação aos hospitais de emergência, os três hospitais de emergência que funcionam na Baixada. Maravilha! Sucesso para o trabalho e vamos em frente. E a fórmula do voto, então, o senhor recomenda, não é isso? Recomendadíssimo. Eu mesmo participei de curso com o Osmar e também o livro dele é muito importante para nos dar uma linha de direção no processo eleitoral. E a fórmula do voto, então, o senhor recomenda, não é isso? E a fórmula do voto, então, o senhor recomenda, não é isso? Obrigado.